A Universidade Federal de Lavras abriu as comemorações do aniversário de 110 anos nessa sexta-feira. Teve uma cerimônia no campus da UFLA. O reitor, professor José Roberto Scolforo, recebeu os servidores, alunos e também vários convidados para esse momento. Logo na abertura, teve o hasteamento das bandeiras. Depois, o reitor fez um discurso dando as boas-vindas e abrindo oficialmente a programação desse aniversário. Ele conversou com a nossa equipe e falou que nessa primeira semana de setembro, o clima por aqui fica sempre diferente. É como o aniversário de um filho, de uma mãe, de um pai, de um avô. É sempre um momento muito especial na vida das famílias. E aqui é uma grande família. A comunidade da UFLA é uma grande família. Então, os 110 anos, não se faz 110 anos todo dia. São poucas as instituições brasileiras que têm o prazer de chegar aos 110 anos de idade. E, naturalmente, que as pessoas ficam mais felizes. Não há como deixar de expressar felicidade num momento tão importante da história da instituição. Lavras.tv A sua TV na internet.